Está começando mais um programa cheio de histórias que vão inspirar você. Então fique ligado, está no ar o Educação! Eu vou conversar com a médica, escritora, poeta e artista plástica Jussara Valverde. Muito bem-vinda, Jussara! Muito bem-vinda à Educação! Boa tarde! É um prazer estar aqui e falar sobre história de vida. Falar como médica ou como escritora ou artista plástica será uma oportunidade também de refletir um pouco sobre o que eu tenho feito nos últimos anos. Com certeza! Prazer! E a gente quer te conhecer mais e eu vou começar te perguntando. Médica, artista plástica, poeta, escritora, como é que você consegue conciliar tudo isso? Porque eu conheço um monte de gente que fala assim, nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu queria fazer isso e aquilo e não tenho tempo. Como é que você consegue conciliar, Jussara? Olha, eu desenho e pinto desde que eu me conheço, mais ou menos, aos 5 anos de idade. E depois, brincando com o lama, eu fazia as minhas esculturas. Mexo muito bem com as mãos e isso talvez tenha vindo à cirurgia geral, porque eu sou professora de cirurgia geral na UERJ. Nossa! Então, eu acho que ir escrever, o médico é um excelente ouvinte. Eu gosto de gente, faço ambulatório, fiz ambulatório a vida inteira, apesar também de trabalhar no campo cirúrgico. E eu acho que essas coisas todas fez com que eu tivesse vontade de deixar escrito, de deixar registrado o que eu tenho feito. Agora, você falou uma coisa interessante. Escritura. Você falou uma coisa interessante da sua habilidade com as mãos, e a gente sabe que um cirurgião precisa ter. E você fala mexendo na lama. Como é que você vê hoje a educação das crianças, que muitas não têm mais essa oportunidade? Você vê alguma saída para isso aí? Ah, poxa, eu acho que, de repente, esse tipo de brincadeira pode... A gente sabe o quanto o contato com a natureza, o quanto o contato com o outro, as brincadeiras que se fazia antes na rua, que não se faz mais. Quanto isso é importante para a formação da gente? Olha, eu tenho experiências diferentes. Porque meus filhos foram do CAP e da UERJ. Eu tenho três filhos, Janaína, José e Juliana. E lá, nós tínhamos essa oportunidade de interagir com tudo. Trabalhava o teatro, a orquestra, brincava nas competições de handball. Tinha de tudo na escola. E essa experiência se repetiu com meus netos menores, que têm quatro e três anos, a Júlia e o Lucas, que são de escolas públicas também, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Um é a escola Mistral e o outro é a escola, eu acho que esqueci o nome, mas é na Praia Vermelha, em que eles têm hortinha, em que eles têm brincadeiras, tem essa parte da infância, eles trabalham no coletivo. E até contação de história eu já fiz lá. Ah, isso é uma delícia. E que eu fiz também. Como isso é importante. Então, eu acho que, dependendo do público que nós estivermos conversando, essa oportunidade do lúdico, do lírico, pela brincadeira, pela oportunidade de mexer com a terra, mexer com a horta, ver o feijãozinho crescer, isso ainda acontece nas boas escolas, principalmente nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Muito legal você falar isso. Muito bacana você fazer essa referência à escola pública. Eu também sou uma defensora da escola pública. e você falar dessa forma, assim, é muito legal. Dessas experiências que você teve na infância, você falou da lama e tal, quais outras experiências você acha que te levaram para caminhos que, a princípio, quando a gente olha de longe, a gente imagina assim, poxa, médica, escritora, você já falou alguma coisinha aí a respeito disso, de escutar histórias? Eu acho superimportante, como escritora, também adoro escutar histórias, mas que outras experiências você acha que você teve ou valores que seus pais te passaram fizeram você ter esse leque tão amplo de possibilidades? Uma coisa muito interessante na minha vida é porque na minha casa sempre teve um quarto que era uma biblioteca. Ai, que ótimo. Era a biblioteca do meu pai. Era toda arrumada, encadernada, numerada e de livre acesso. Ou seja, era uma biblioteca profissional. Era uma biblioteca realmente, que ocupava o quarto inteiro, com estantes todas arrumadas e eu podia pegar qualquer livro desde que eu devolvesse no mesmo lugar. Eu acho que isso foi uma grande oportunidade de vida. Agora, em relação a essa história de mexer, uma coisa interessante que eu acho na minha vida, que isso reflete até hoje, é que eu sempre fui líder. Eu sempre comandava o grupo, mas eu sempre protegia as pessoas. Então, tanto eu organizava a brincadeira de queimado na rua, quanto se implicasse um menino com outro, eu ia lá se separar, ou se alguém quisesse bater no meu irmão, eu ia lá mexer também. Então, essa história dessa liderança, eu acho que é isso que é importante no cirurgião, que o cirurgião, devido à decisão, é aquele instante, vida ou morte, sangra ou não sangra, então, é a decisão. Então, eu fui, acho que, construindo uma personalidade dinâmica desde criança. E aí... mandando os grupos, reorganizando as tarefas. Eu sempre fui a dona do jardim, nas casas onde eu morei, porque eu morei em casa praticamente a vida inteira, que tinha jardim, que tinha quintal. Delícia, delícia. Então, esse lado da natureza, para mim, é muito forte, se reflete também no que eu escrevo, no meu olhar, se eu estou no meio ambiente também. Que delícia. Então, assim, que dá para perceber que essa experiência múltipla que você também se proporcionou de ir lá resolver, aí fala com fulano que não é tão bacana porque brigou com seu irmão, aí você escuta um pouquinho ele, aí vive outra história. Isso foi te dando um leque de experiências na vida que acabou abrindo um pouco os seus horizontes. É isso que eu estou entendendo. Exatamente isso. E eu acho que a oportunidade da leitura vai construindo o ser humano, ele vai construindo o seu desenvolvimento da magia, da fantasia que é a leitura, essa oportunidade de você se transportar naquele momento. E eu digo muito que o livro é muito importante, o livro papel é importante, porque nem todo mundo tem acesso às mídias, tem facilidade, eu sei que até o livro é caro, mas a gente faz disponibilidade de livros para comunidades, para bibliotecas, porque o livro, tanto ele está com a pessoa idosa quieta num canto, quanto está num hospital, como ele está num sofá no seu momento de leitura, ele está num dia que chove, num dia que está sol. O livro é uma oportunidade de você conhecer outras coisas, de você ampliar os seus horizontes e ter várias vivências. Isso é maravilhoso. A história com o livro, comigo, é muito antiga. Você tem um projeto, a gente sempre fala aqui no Educação isso, quanto mais o livro estiver perto da criança, não fica naquela coisa de, ah, vai amassar, ah, é bebezinho, vai amassar, não vai lidar com o livro como a gente lida, mas é bom tocar nessa coisa do toque, o objeto livro, o cheiro, o toque, a textura, as gravuras, para a criança. A minha neta, desde pequena, folheava o livro, entendeu? Ela folheava o livro, eu achava aquilo fantástico. E depois a criança conta a história do jeito dela e você tem que compreender e aceitar isso, que ela percebe daquela maneira e ela vai te contando a história e ela vai construindo e isso é que desenvolve o pensamento, essa magia, dessa fantasia que você ali se descobre inventando uma história, e a criança vai enriquecendo o mundo dela. É muito importante essa oportunidade de nós fazermos o trabalho que eu chamo de biblioteca dinâmica, construindo bibliotecas, organizando ou até alimentando muitas bibliotecas em vários lugares por isso, pela oportunidade que a pessoa tem de estar vivendo novos mundos. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre que eu falo é o seguinte, porque quando a pessoa lê, ela lê para uma criança pequena, a pessoa também aprende em ler. É o pai, é a avó, é o irmão, é o tio, e as pessoas estão se renovando naquele momento. Então, é importante isso, que os meus livros infantis, que eu já tenho 15 livros infantis editados, eles sempre têm uma parte que a gente chama livro paradidático. Ele sempre termina aumentando o conhecimento do que foi falado. Ah, isso é genial, isso é genial, porque vai na história, porque a ideia é essa, a ideia de educar também é essa, partir dos interesses dos estudantes para a partir daí a gente, então, trazer os conteúdos. O que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente sabe que Alice, no País das Maravilhas, que o Pequeno Príncipe, são livros infantis, mas também adultos, no sentido que eles contêm muita filosofia. Qual o livro que você leu na infância, que você pode contar um pedacinho da história para a gente, que trouxe isso para você e que você usa como referência na sua vida? Aquela história que fica, que marca, que você, querendo ou não, é uma referência. Você tem alguma para contar para a gente? É muito interessante, porque Pinóquio é uma história que conteve a minha vida, fez parte da vida dos meus filhos e hoje em dia ela já está incluída na história de vida dos meus netos. Uau! Porque o Pinóquio, ele trabalha, primeiro que ele vai num boneco de madeira para um ser vivo, o menino que ganha a vida, ele trabalha as dificuldades que tem a criança de se envolver com o outro e ele se envolve com o que é ruim e ele esquece o que foi ensinado, mas ele resgata depois que foi ensinado, ele sofre também penalidades, que a hora que ele mente o nariz cresce, então ele também tem essa influência direta do ambiente e do mundo sobre ele. Eu acho uma história lindíssima e esse afeto de resgate que acaba do pai e do filho, porque eu acho que a estrutura da família é fundamental. mesmo que você tenha famílias hoje em dia, nossa família dinâmica de vários pais, várias mães, da avó é que toma conta, mas eu acho que esse amor que você tem que oferecer ao menor, oferecer ao outro, é isso que pode resgatar o mundo dos seus problemas tão grandes. Também acho. É isso que pode trazer um adolescente para um lado melhor, proteger uma criança que está com medo, que está com tempo noturno ou que está com dificuldade de aprendizado. eu acho que o amor da família, dos amigos, dos irmãos é que é muito importante. Nós estamos hoje em dia precisando vivenciar um amor, um amor mais fraterno, mais solidário. Poxa, com certeza, suas palavras apoio completamente. E aí eu queria te perguntar, você falou de histórias, e aí você pode escolher o tipo de história que você quer contar, mas eu queria que você dissesse sem falar os nomes, sem falar a data para não expor as pessoas, obviamente. Alguma história dentro dessas que você, da sua atividade de médica, que você diz que te inspiram tanto, qual assim, alguma que tenha te marcado, que você falou assim, caramba, isso me ensinou, sabe, eu aprendi ouvindo a história ou vivendo aquela situação, aquele quadro clínico com aquela pessoa. eu vou contar dois momentos diferentes. Eu tive, por exemplo, um momento como médica em que nós estávamos no hospital Pedro Ernesto num dia tarde, fim de tarde, e uma criança brincando em casa, é triste, é triste, a história é triste, é uma criança brincando em casa, ela sobe num tanque, esses tanques de cimento de casa de subúrbio, o tanque cai sobre o abdômen e faz uma fratura do fígado da criança e dos seus vasos. E o que aconteceu neste momento? Eu entrei no centro cirúrgico apressadíssima e em cinco minutos todos estavam lá. O meu chefe, que era cirurgião pediátrico, o anestesista, que estava em outro procedimento, ele veio, então nós tivemos aquele momento de união todos em função de uma vida, porque a criança tinha dois anos de idade. Meu Deus! E tinha que, foi tudo muito intempestivo, uma abertura rápida, tudo, para tentar salvar uma vida. Não conseguimos. Caramba! Me emociona até hoje, mas nós tentamos, e eu acho que isso que é importante no médico, importante no grupo, importante nesse conhecimento, estarmos juntos ali tentando tudo. nós fizemos tudo que era possível. E assim... Foi a sua primeira perda? Mas o meu chefe veio, o outro colega veio, todos vieram para que esse momento tivesse uma possibilidade de vida. Foi a sua primeira perda como médica na atividade? Essa foi a minha primeira grande perda como médica, e isso foi, eu já tinha, eu acho que uns 10 anos de formada, já era professora de cirurgia. Antes de você contar outras... Muito impactante. Imagina, é sobre isso também que eu quero te perguntar mais. Antes de você contar a próxima história, você falou que eram duas, como é que é para você, porque eu escrevo poesia, poemas, e enfim, a gente fica muito sensível, o poeta, a poeta é sensível. Como é que foi para você e como é para você lidar com isso? Porque você está ali, a pessoa não te procura porque está bem, te procura porque está mal, óbvio. Ninguém vai ao médico porque está se sentindo bem, não sei o que vai fazer um check-up porque tem esse hábito e tal. Como é que é para você, sei lá, separar, não sei se o verbo seria esse, uma coisa da outra? Olha só, uma coisa importante, eu gosto de gente, como já disse antes, e eu sempre consegui me colocar no lugar do outro, porque isso é que te dá experiência para você tentar ter mais habilidade na conversa. Eu, por 10 anos, eu fiz a cirurgia de recepção da mama por câncer, nessa época eu tinha, em média, uns 40 anos, então eu lidava com pacientes da minha idade, eram muito próximos. e eu tinha que fazer um convencimento àquela mulher para retirar um seio, que neste momento a gente retirava um seio completamente, não é agora que nós fazemos só um pedacinho, faz um teste, faz pequenos, não, era retirada da mama inteira. E eu tinha que explicar a ela o quanto ela era mais importante para a família, quanto ela era mais importante para os seus filhos, do que ter apenas uma mama, que é tão simbólico no feminino. Então, foi um momento bastante desgastante com pessoa, mas eu sempre vi o que era mais importante, era muito mais importante explicar aquela mulher para não deixar aquele câncer ali, porque tinha mulheres que queriam ficar com câncer para preservar a mama. Então, eu trabalhei dez anos fazendo essa cirurgia, que era realmente de recepção, graças a Deus agora os procedimentos são outros, e eu tinha que pensar como mulher, como ela ia enfrentar o futuro e trabalhar os maiores valores da vida, os valores universais. Olha, você está, eu vou te falar, parabéns, eu conhecia o seu currículo, mas, assim, a gente ainda não tinha conversado e o que as pessoas sempre falam, ah, da frieza do médico, da frieza do médico e ter uma médica que se coloca no lugar do outro, e isso é um malabarismo, você conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir a empatia, conseguir estar com o outro, não só diagnosticar, mas, ao mesmo tempo, se proteger um pouco, se preservar, porque eu te falo isso como jornalista, porque eu trabalhei anos na rua, vendo pessoas baleadas, assistindo a todo tipo de violência que você possa imaginar e de catástrofe, e é duro, é duro, chega um momento, assim, que você fala, nossa, todo dia aquilo, e médico é assim também, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é complicado. Agora, eu queria que você me falasse... Por muitos anos trabalhei domingo, então, eu não tinha noção da semana. A gente perde, eu perdia também quando trabalhava 15 dias, mais do que... Que dia é hoje? Você não sabe, eu sei exatamente como é isso. Exatamente, a gente perde. E a outra história que você disse que ia contar? A outra história também é uma coisa muito pessoal, mas eu acho de importância a gente dizer isso, até para os meus alunos, para o outro, né? Eu tive um Natal que eu ganhei 126 presentes. Uau! Papai Noel deixou o saco todinho para você? Uma toalhinha pintada, uma caneta, então, foi de uma emoção enorme e eu, naquele momento, eu acho que eu tinha uns 45 anos, por aí, eu vi que eu estava no lugar certo e não era certa. Eu tinha escolhido uma profissão porque, principalmente, como eu pintava e desenhava, eu ia fazer belas artes, eu queria ser pintora, escultora e a decisão de escolher a medicina foi uma decisão, assim, quase cara e coroa, que eu vou para lá ou eu vou para cá. Então, mas nesse momento, eu vi que eu estava no lugar certo porque eu estava interagindo com as pessoas e tinha uma das coisas que são mais difíceis, que é o reconhecimento, né? Reconhecimento é muito difícil. É. as pessoas verem o que você faz, o seu esforço, entendeu? Porque, às vezes, você fica horas em pé, madrugadas em pé, operando, dirigia o Rio de Janeiro para cima e para baixo operando uma pedistite, operando uma colistite aguda, madrugada sozinha e no momento em que era possível, né? A gente se deslocar sozinha sem problema nenhum. Sim. E isso acontecia. Então, você te dá um ânimo, te dá um fôlego de saber que você está fazendo o que é certo, o que é importante para o outro também, né? E medicina tem muito isso, né? Tem momento de decisão, tem momento da história, tem momento do apoio ao outro, né? Tem momento da impotência também, desse sentimento que tem que saber lidar, né? Que você falou da outra história. Exatamente. Ouvir o outro, perceber. E trabalho de equipe, né? Eu sempre gostei de trabalhar com muita gente, sempre andei em grupo e a cirurgia tem isso, né? Você não trabalha a operação sozinha. Tem anestesista, instrumentadora, tem quem cuida da sala, tem o que traz o paciente, entendeu? Tem o soro, tem o sangue, então é um grupo que está fazendo o melhor para o melhor, né? Para que ali tudo aconteça. Nesses momentos duros da profissão em que você tem que encarar as suas tristezas também, o que você traz para te equilibrar nesse momento? Tem alguma frase da sua mãe, algum ensinamento do seu pai, enfim, da sua família que naquela hora você consegue se autorregular, estar centrada para, de repente, dar uma notícia não boa ou uma notícia terrível e também encarar aquilo em primeira mão numa sala de cirurgia. Quais os recursos que você lança a mão aí emocionais da tua formação, dos teus valores para esses momentos? O meu primeiro guru foi o meu avô. O meu avô, ele era um excelente ouvinte, excelente contador de história. Eu, quando ia à casa dele, do lado da cadeira de balanço dele, tinha papel, lápis, uma tesoura, ele reportava as notícias, então, ele contava o que tinha acontecido de importante e falava poesias em francês. Até hoje, quando eu faço alguma coisa que seja satisfatória ou que, ou que, em momentos difíceis, eu lembro do meu avô. A minha mãe foi uma mulher fantástica, uma mulher espetacular que me apoiou a vida inteira e eu dizer, vai minha filha que eu fico, vai minha filha que eu estou aqui, sempre apoiou. Então, até hoje, quando eu consigo alguma coisa, eu lembro, mamãe, isso também é para você, porque nos momentos de muita dificuldade, eu acho que entra a fé realmente, você pensa muito e você tem que ter uma energia maior e tanto a minha mãe quanto o meu avô foram pessoas profundamente positivas e importantes e que acreditavam que existia algo maior na vida. O meu avô até era espírita, a minha mãe acreditava em tudo, nós íamos na igreja de Santo Antônio pegar o poluzinho de Santo Antônio, íamos na igreja dos capuchinhos, também era assim. Então, você tem que ter fé, você tem que acreditar. E outra coisa, médico não vive sem esperança. Nós temos que acreditar, temos que ter esperança sempre e não desistir. Então, nessa hora que você não desiste, você pensa em um ser maior, você pede uma iluminação, você pede que estejam com você. Quem? Não sei. Mas você pede que você esteja protegida para, naquele momento, fazer o melhor. eu tive muitos momentos difíceis. Eu perdi muito poucos pacientes, graças a Deus, mas eu tive muitos momentos difíceis porque a UERJ e os servidores do Estado são hospitais finais, que a gente chama quaternários, hospitais de referência. Então, os pacientes que chegam lá são os complicados. Então, você tem que resolver um doente que ninguém resolveu e que ele já passou por vários hospitais e você tem que resolver e decidir ali. Experiências de vida muitas, mas eu tive excelentes professores que me ajudaram. Humberto Peixoto, na UERJ, maravilhoso. Mariano de Andrade, que implantou a cirurgia no Brasil. Carlos Monteiro, no Hospital Servidores do Estado. É muito importante. da Universidade de Freitas que ainda é professor na UF. Então, eu tive essa oportunidade, não posso esquecer Ribeiro Neto. Ribeiro Neto, uma história que eu queria contar. Ah, conta. É que o Ribeiro Neto foi um cirurgião torácico, foi também diretor do Souza Guiar, que é uma das maiores emergências do Rio de Janeiro. E o Ribeiro Neto, no meu dia de plantão, que era uma quinta-feira na UERJ, ele tinha uma sessão que vier a gente do Brasil inteiro para mostrar o caso e discutir. Eu tive um paciente complicado, entrei em sala de repente, quando em dois minutos estava lá o monstro sagrado, o Ribeiro Neto, dissecando a veia porque o doente tinha risco e eu tinha que fazer outra coisa. Então, esse espírito que é importante na medicina, quer dizer, o meu professor, uma sumidade internacional estava lá para me ajudar no campo cirúrgico porque o doente tinha risco, porque a vida do doente é o mais importante de tudo. Esse sentimento que une a medicina, esse sentimento que une os médicos é que é uma coisa maravilhosa e que você vai construindo com esse grupo, com equipe, com exemplos, são exemplos que eu tive também na medicina. Teve alguma frase de algum paciente seu que te marcou, que te trouxe um ponto de vista diferente do seu a respeito da vida ou de algum assunto que se lembra até hoje? A gente recebe críticas também, né? Críticas. Mas eu sou uma pessoa que eu esqueço que é ruim imediatamente. Eu não sou de lembrar. Minha filha até falava comigo isso na semana passada que nós estávamos em Pernambuco. Mamãe, eu queria ser como você porque o que é ruim você esquece. Não, mas você sabe por que eu estou te perguntando isso, Jossara? Porque há um tempo, há uns anos, eu fui ao médico, também vi ali um nódulo e tal que eu nem sabia que existia e me desesperei, né? Aquela coisa que a gente fica desesperada logo no início e tal. Só que dentro do desespero, porque tinha ainda biópsia para fazer, como você disse, e naquele momento lá de desespero eu parei e sem brincadeira eu pensei assim, cara, olha só, não vou poder abrir, não existe um zíper nesse corpo para eu abrir e sair correndo dele. Então, eu vou ter que encarar o que tiver que ser. Aí eu lembro que uma amiga minha falou assim, nossa, que maturidade a sua, porque você chega num ponto que você fala assim, peraí, vai adiantar ficar aqui no sofrimento? Eu nem sei a resposta do resultado, mas aquilo me trouxe uma lição para a vida, entendeu? De ter mais paciência, de ver, ó, se o negócio está bravo, vamos resolver, não adianta ficar aqui, claro que a dor, né, a dor, a dor é legítima, mas o sofrimento ele é opcional, então você ficar ali remoendo. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se num estalo de algum paciente ou alguma paciente que você estivesse ali, enfim, cuidando, tenha te falado alguma frase, alguma descoberta dentro daquela situação que também serviu para você, para a sua vida. Existe uma reflexão, sim, Dani, porque você faz as coisas e você não tem consciência, né? E na cirurgia, a mulher é mais sobrecarregada naquele momento porque eu era uma mulher e 15 residentes. Então, eu sou de uma época que ser cirurgia geral era difícil, não tinha quase ninguém. Não, imagino! Então, eu tinha que trabalhar dobrada e coisas... E o que acontecia comigo, que era muito interessante, que eu só fui ter consciência um pouquinho mais tarde, é que, por exemplo, todo mundo queria fazer curativo comigo. Então, eu tinha que fazer as minhas tarefas e mais as tarefas um pouco dos outros. E depois é que eu fui saber porque eu disse, não, você tem a mão leve, você é delicada, você conversa comigo. Quer dizer, você faz as coisas e não tem essa consciência. Exato. Você está dizendo que você teve uma consciência maior de quem você era e da profissional que você era. através dos pacientes que vieram e vinham me falando isso. Então, quer dizer, você tem uma maneira de atuar e não tem consciência da amplitude nem de onde chega. À medida que aquilo vá se desenvolvendo, meu ambulatório era lotado de gente, eu tinha quase o dobro dos pacientes. A importância da gente... Mas eu nunca deixei de atender, nem nunca deixei de... Porque talvez fosse que eu tivesse que fazer isso mesmo. A importância da gente fazer... Essa oportunidade é vivenciar essas coisas. Então, essa história que eu ouvi de um paciente, você tem mão leve. Eu queria fazer o curativo com você porque você tem mão leve. Que bacana. Não, a importância da gente fazer... Mas ali o prazer de você poder ajudar. E de você fazer o que você gosta, né? A gente já sabe o sofrimento que é você estar internado, o sofrimento da dor de um curativo, eu sei disso. Então, você poder ter minimizado isso... É fantástico. É fantástico. Olha, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, Jussara. Foi um prazer conversar com você. Conheci uma médica tão humana, humanizada como você. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelas lições de vida. Eu só queria falar dos meus fosemas sensuais. Ah, por favor, por favor. A gente está com o tempo estourado, mas vamos lá. Olha só, esse é o livro Amor Tardio? É uma interrogação. Amor Tardio. Bom título. Eu falo em que eu discuto se é possível você amar. Eu tenho 73 anos. Então, é se é possível você ainda se descobrir amando alguém. Então, são poemas sensuais em que tem essa sensibilidade. Porque eu vou do lírico ao meio ambiente, meu ralo urbano, meu livro. eu falo das pessoas nas calçadas, das pessoas desnutridas. Então, eu... Nossa, como você aborda temas importantes. Eu falo sobre a sustentabilidade, da reciclagem. Eu tenho essa gama toda de personagens. E a última coisa que eu gostaria de deixar é que eu estou trabalhando o folclore e a pesquisa. Eu sou contadora de histórias e vou desenvolvendo. Então, esse livro aqui que eu lancei em Lisboa agora em agosto, que é... Lindo! Vingando com a chuva, que a chuva é uma indiazinha percorrendo a floresta. Ai, que lindo! Que lindo! Amei as capas, amei a ideia, os temas fantásticos. Parabéns mais uma vez e volte sempre para a gente conversar. Beijo! Eu é que sou muito grata. Um grande beijo também, Dani. Agradeço a Jéssica também. O Pedro Henrique que também me recebeu. Fica na linha, por favor, porque eu volto para conversar com você. Também. O nosso programa fica por aqui na segunda-feira que vem. Tem muito mais às 9 horas da noite. Educação! Se você não se envolver, não cola. Saúde! Saúde! E até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí